Paissandu e São José se enfrentam às 6 horas da tarde deste domingo, na Curuzu. O jogo vale pela sexta rodada da Série C. Papão e Zeca brigam por uma vaga no G4. Querem saber como chegam as equipes? Então, espia só! Antes de tudo, já deixa teu like e se inscreve no canal. Então, bora pro vídeo de análise de Paissandu e São José. Começando com o dono da casa. O Paissandu trocou recentemente de treinador. Léo Condé não aguentou o quarto jogo seguido sem vitória e acabou sendo desligado do clube. Quem chegou para comandar o Papão foi Hélio dos Anjos. O treinador chega ao time depois de 17 anos, uma passagem lá no início do século. E pra quem não conhece, aquele treinador que já rodou pelo Goiás várias vezes, também pelo Fortaleza, pelo Atlético Paranaense, então é um treinador com muita experiência. Já são mais de 30 anos como treinador de futebol. Só que o Hélio estava parado desde o ano passado, justamente no Goiás, em que ele chegou em 2017. Salvou o time do rebaixamento, mas na Série B de 2018, ele não durou mais do que 4 rodadas, pois ele só conquistou 1 ponto de 12 disputados. E ele pega o Paissandu em um momento difícil. Apesar do time ser o quinto colocado, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas na Série C, o Papão não vence a 4 jogos, 2 pela Copa do Brasil. Então, o momento do Paissandu é difícil. O Hélio chega justamente nesse ponto. Muitos se perguntaram o que mudaria do Hélio para o Léo Condé. Eu acredito que o estilo dos dois é bem parecido, o estilo de jogo. É um time que tem mais a posse, usa ali o 4-2-3-1 com 2 pontas, tem um volante que ataca mais um pouco, tem um meia que flutua ali, tem um centroavante que se movimenta. Então, acho que essa base de estilo deve se manter. Só que o Paissandu sofreu com alguns principais problemas. Ofensivamente, foi a dificuldade em construir. O time sofreu muito na saída de bola, ali na base da jogada com seus volantes. Além disso, o Paissandu errou muito por não ter alternativas. É um time que dependeu muito de cruzamentos para fazer gols. Quando conseguiu, valeu a pena. O time conseguiu bons resultados justamente com esses gols. Mas quando não conseguiu, acabou sofrendo. Acabou esbarrando nessa própria limitação. Então, é algo que o Hélio deve sofrer também. Defensivamente, é um time que teve pouca intensidade na hora de marcar. Muitas vezes, parecia que o jogador marcava com o olho ali. Que ficava muito... Observava muito o adversário antes de dar o bote. E isso abria espaço. Também porque os volantes do Paissandu são fracos fisicamente. Então, essa questão física ali da base da jogada do Paissandu realmente é um problema que o Hélio dos Anjos deve sofrer. Assim como o Leo Condé sofreu. E isso também afetou os destaques da equipe. O Nicolas já não participa de gols há algum tempo. O Vinícius Leite, inclusive, perdeu espaço no time titular. De maneira contestável, talvez. Mas ele perdeu espaço no time titular. E o Thiago Primão, que é sempre contestado. Mesmo conseguindo participar de seus gols ali. Nicolas e Vinícius Leite participaram de sete. E o Primão agora participou do sexto gol contra o Internacional. Mas esses três jogadores não estão em um grande momento assim. Então, os principais destaques do Paissandu não estão tão bem. Quem está em um grande momento realmente ainda é o Mota. O Mota conseguiu manter uma regularidade nos últimos quatro, cinco jogos. Então, o Mota é o destaque do Paissandu atualmente. Só que tem dois jogadores que podem ser esses destaques aí. O Thiago Luiz e o Pimentinha, que chegaram ali no início da Série C. Não estão no ritmo ideal, mas quando entram ali... O Thiago Luiz ainda não entrou bem, mas dá algo diferente à equipe ali em questão de alternativa. E o Pimentinha entrou um pouco melhor, mas ainda tem aquela questão da finalização. Mesmo assim, são dois jogadores que, na técnica, têm um nível acima da Série C e podem ser diferenciais. Só que no ritmo de jogo e no momento eles não estão tão bem assim. E o primeiro desafio do Paissandu do L dos Anjos vai ser enfrentar o São José do Rafael Jaques, que está no time desde o ano passado. Inclusive, subiu o Zeca para a Série C desse ano. E em 2019 tem seis vitórias, seis empates e sete derrotas. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil ao empatar com a Chapecoense em casa. Caiu nas quartas do Campeonato Gaúcho para o São Luís e na Série C ocupa a sexta colocação com uma vitória, três empates e uma derrota. É um time que também usa aquela formação da moda ali, o 4-2-3-1 com um meia mais centralizado, construindo, dois pontas abertos, rápidos, um centroavante móvel também, um volante que aproxima do ataque, o outro redefende um pouco mais. Então, é um time que mantém essa base aí. E eu destaco alguns pontos da equipe no geral. O primeiro negativo, que é a organização defensiva. Em alguns momentos, quando o São José enfrentou adversários que souberam trabalhar bem no ataque, a defesa se bagunçou completamente. Dois jogadores marcando o mesmo homem e deixando espaço. Sobra de espaço na área. Toques rápidos na entrada da área do São José também são um perigo. Então, é um time que se desorganiza fácil. Então, a organização defensiva não se mantém. Ele não é um time tão sólido assim defensivamente. E não esperem um time também que vem só para retrancar, que vem um time só para 0x0, não. O São José, inclusive, tem dificuldades em manter o 0x0 como visitante porque não manteve nenhum dos jogos desse ano como visitante. Foram 10 jogos fora de casa. Em 9, ele sofreu gols. E no único que não sofreu terminou vencendo por 1x0. Então, não é um time que vem só buscar o empate. Além da defesa desorganizada em alguns momentos, tem um ponto que é a bola parada. Que eu considero uma faca de dois gumes porque o São José é muito forte na bola parada, fez muitos gols e sofreu muitos gols também na bola parada e também rebotes de bola parada. Então, acaba sendo uma faca de dois gumes da equipe ali. É um coringa no jogo ali. Tanto o São José pode sofrer quanto ele pode marcar dessa maneira. É um time que usa bem o levantamento, usa bem os escanteios, usa a jogada ensaiada do escanteio no primeiro pau, um desvio e uma finalização ali no segundo. Então, é um time que trabalha bem essa questão ofensiva, mas defensivamente acabou sofrendo também. Só que de ponto positivo a gente pode tirar a coletividade da equipe. É um time que troca passes, que dá muitas assistências. Dos 21 gols do São José esse ano, tirando um que foi de... tirando um que foi gol contra. Então, dos 20 gols do São José, 15 foram com assistentes. Então, 75% dos gols da equipe foram ali de jogadas coletivas. Então, o São José é um time que é muito importante nesse ponto. Tanto que não tem nenhum grande artilheiro. O jogador com mais gols é o Márcio Jonathan, que tem três. Então, muitos jogadores têm dois gols, alguns têm um. Então, é um time que trabalha muito bem essa coletividade. Então, como eu falei, é um time muito coletivo e os principais destaques não têm números tão grandes assim. E alguns não são titulares atualmente, que é o caso do Thiago Pará. Começando com ele, o Thiago Pará tem dois gols, cinco assistências e uma pré-assistência. Então, ele participou de oito gols do São José na temporada. Para quem não lembra, é um cara que surgiu no Castanhal e passou pelo São Raimundo também aqui. Teve um campeonato paraense muito bom em 2017. Inclusive, ele é de Castanhal. Então, é um cara ali, é um ponta que usou muito da bola parada para dar assistência. É um cara que levantou bolas na área muito perigosamente. Só que hoje ele é reserva. Então, ele não é esse destaque titular. destaque titular dá para tirar o Rafael Tavares que, para quem não lembra, passou pelo Paissandu também. Muitos comparavam ele fisicamente ao Albertinho. É um meio ali que participa da construção. Finaliza também. Tem dois gols e quatro assistências. É um cara bem importante para esse meio do campo do São José chegando na área, pisando na área. Só que, como eu gosto de citar também um momento, tem um jogador ali que é interessante também que é conhecido do torcedor paraense que é o Luiz Eduardo. Centrovante de 34 anos que passou pelo Rimo em 2017. ele chegou para a Série C no São José e nos últimos dois jogos ele fez dois gols. Então, o Vareli que está em um momento artilheiro. É um jogador que é um centroavante que faz o pivô que troca passes que ataca que é forte. Então, é realmente um dos perigos ofensivos desse São José. Eu acredito que vai ser um desafio interessante para o Paissandu porque não deve ser uma equipe que vem só para se defender que vem só para segurar o 0x0. Eu acho que vai ser um time ali que vai querer a bola em alguns momentos vai querer dar trabalho para o Paissandu vai querer jogar torcida contra o Paissandu na Curuzu. Então, acho que vai ser um desafio interessante para testar o psicológico desse Paissandu aí. No ano passado o Paissandu sofreu muito com o psicológico. Os jogadores quando entravam em campo em alguns momentos ali a torcida já começava a jogar contra o Paissandu parece que se destruía se desfazia. Então, esse ano o Paissandu está em um momento difícil e essa questão psicológica é algo que deve pesar. Tanto que o time queria até mudar o jogo para o Mangueirão acredito que por causa disso por causa dessa pressão da torcida. Só que não conseguiu o jogo vai ser na Curuzu vai ser um grande teste psicológico o El dos Anjos chega aí para ser um treinador daqueles mais linha dura é um cara mais experiente que vem contra o padrão de treinadores que o Paissandu vem trazendo desde 2016 2017 que é treinadores jovens ou com pouca experiência no cargo que é o caso do João Brigatti que por muitos anos foi auxiliar técnico mas treinador foi só recentemente então e eu acredito que vai ser um jogo aberto talvez um 2x1 talvez um 1x0 com muitas chances 1x1 não vai ser um jogo fácil não vai ser um daqueles jogos chatos mas acho que vai ser um jogo difícil vai ser um jogo muito difícil para o Paissandu saber controlar essa questão do psicológico do jogo mental que é algo que atrapalhou muito a equipe no ano passado e é algo que o time tem que trabalhar para não acabar sofrendo novamente com isso então é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like se não gostaram também clica aí no deslike e comenta o porquê e deixa o palpite de vocês também quanto vocês acham que vai ser essa partida entre Paissandu e São José até a próxima e aí tchau